Bom, é muito comum uma frase que nós sempre ouvimos por aí, talvez você já ouviu, talvez você já disse Ah, sonhar não custa nada, quem já disse ou já ouviu essa frase, sonhar não custa nada, levanta a mão Sonhar não custa nada, então acho que todos nós já ouvimos Embora essa frase ela tenha um certo sentido, mas é importante que saibamos também Que todo sonho, ele tem um preço, todo sonho tem um preço, sonhar não custa nada Mas você resolveu sonhar, certamente haverá um preço nessa caminhada, nesse sonho que você tem Porque quando você começa a sonhar, você começa então a se mover em direção dos seus sonhos Por isso que é importante você sonhar, por isso que é importante você ter projeto Mesmo que você não tenha fé, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não acredite em Deus Mesmo que você não faça uma campanha, só em você resolver, focar em alguma coisa Ter um projeto, o seu próprio organismo, o seu próprio cérebro começa a trabalhar Para ajudar você a alcançar aquilo em que você está focado Você começa a enxergar, você começa a ter caminho, diretrizes Para você alcançar o projeto a qual você foca Imagina tudo isso trazendo ainda para a sua fé, trazendo para a sua crença em Deus Para a sua confiança em Deus, você então além do foco natural Você tem a direção de Deus, você tem a bênção de Deus Então sonhar em Deus tem sim o seu preço Como tudo na vida existe um preço Ah pastor, a salvação é de graça, sim Mas a Bíblia diz que o reino dos céus só se apoderam dele Aqueles que se esforçam, tem um preço, tem que se esforçar Tem que lutar, tem que enfrentar as dificuldades da vida E em meio a elas caminhar em fidelidade Porque só recebe a salvação Não é quem aceita Jesus Não é quem diz ser cristão Não é quem tem carteirinha de membro da igreja Mas somente, não é quem foi cristão durante 30 anos Mas somente aqueles que forem fiéis até o fim Esses é que herdarão Então a vida meu irmão É sempre com muita dificuldade, luta No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo É a palavra de Deus E algumas pessoas espiritualizando tudo Acredita que basta ela fazer uma oração E tudo vai sair do jeito que ela quer E as coisas não funcionam bem assim Nós temos a história Nós acabamos de ler Este versículo que nós lemos Parecendo de um vilão De um filme de cinema De terror É na verdade A conversa É na verdade Um acordo É na verdade Uma aliança E um pacto Feito entre os irmãos de José E o intuito dos irmãos de José Era simplesmente Dar cabo Era simplesmente Fazer com que Todos os sonhos que José Estava tendo Sonhos muito altos Que estes sonhos viessem a morrer Os irmãos de José Sem perceber É instruído Instigado Pelo próprio inimigo Tentava matar Os sonhos de José Irmãos Sempre que uma pessoa sonha Ela incomoda o inferno Sempre que uma pessoa sonha Ela incomoda as trevas Principalmente Quando ela sonha E o seu sonho Vem de Deus Se o sonho de Deus É para a sua vida Incomoda o inferno Por quê? Porque o seu corpo Funciona como se fosse O útero de Deus Aonde ele gera a vida Através dos sonhos Você começa a sonhar E muitas vezes Este sonho É Deus trabalhando Na sua vida Para revelar o propósito E projeto dele E aquilo que você Vai alcançar Através desses sonhos É claro que vai Beneficiar você É claro que vai Abençoar você Mas acima de tudo Vai glorificar O nome do Senhor Deus E vai abençoar vidas Porque todo cristão Abençoado Ele abençoa pessoas Muitas pessoas São abençoadas Só por estar perto de você Olha para o irmão Que está do seu lado E fala Irmão, você é uma benção Você está perto de mim Eu sei que você falou Com um certo sorriso Como se fosse uma brincadeira Mas não é brincadeira não Começa a andar Do lado de pessoas Que é do mal Começa a andar Do lado de pessoas Que só faz coisa errada Começa a andar Junto com pessoas Que não tem temor de Deus Começa a andar Junto com pessoas Que não estão nem aí Com a vida Para ver onde você vai parar Ande com pessoas boas E você também vai ver Aonde você vai parar Pessoas abençoadas E por falar em sonho Daqui um dia Talvez a gente fale sobre isso Com mais profundidade Sonhe com pessoas Que sonham igual você E ande com pessoas Que sonham igual Ou maior do que você Porque quem não sonha igual você E caminha do seu lado Podem até atrapalhar os seus sonhos José tinha por volta dos 17 anos Parecido com Davi Na idade e na função Ele simplesmente resolveu A colocar Para a sua família Dois sonhos que ele teve Eu imagino Eu imagino Uma manhã Irmãos e irmãos Irmãos e irmãs Eu tive um sonho Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho de Deus Deus me deu um sonho E ele chega contando O sonho que ele tinha Só que o sonho dele Ele certamente teria Um preço muito alto Porque esse sonho Era tão grande Que dava a ele Preeminência Sobre todos os irmãos Na verdade Sobre toda a família Suplantando os irmãos Mais velhos Os 10 E quando ele chega E conta os seus sonhos E no seu sonho Em suma Ele ia estar acima De toda a família dele Todos iam se prostrar Diante dele A princípio Parecia um sonho bobo Os irmãos olharam Para a cara Um do outro E certamente Começou a rir O mais risonho Certamente Se estivesse tomando Alguma bebida mais quente Deve ter queimado a boca Na hora de rir Talvez Fez igual aquelas pessoas Não sei se você conhece Pessoas Que às vezes Estão tomando uma Coca-Cola Aí você conta uma coisa Engraçada Porque ela joga Coca-Cola Em você Você é dessas Talvez algum dos irmãos Tenha até feito isso Que bobagem Que sonho é esse Mas eles começaram A perceber Que o sonho Que José Começara a ter Era um sonho Importante Era um sonho especial Tinha alguma coisa De diferente Na verdade A convicção Que José tinha Fez com que Até os seus irmãos Começassem A acreditar No sonho deles Pastor Nunca ouvi ninguém Falar que os irmãos Acreditavam no sonho De José Se eles não acreditassem Eles não fariam nada Eles iam só ficar rindo Mas eles acreditaram E eles começaram A ficar preocupados Mas como assim E eles então Resolveram Dar cabo Ao sonho de José E o sonho de José Era muito alto E quanto maior O sonho Maior é o preço Que tem que se pagar Para alcançar Os sonhos Deixa eu adiantar Para você Algo que eu preparei Para falar lá na frente Mas deixa eu adiantar Para você Irmãos Sonhos Projetos Que você tem Importantes Para a sua vida Escute Não tem atalho Tem que ir firme As pessoas Acreditam Muitas vezes Que a oração É um atalho Você vai orar E vai resolver tudo No estalar de dedos Tem coisas Que você precisa Caminhar Trilhar Insistir Persistir Ser focado Muitas vezes Você focar De uma tal forma Para chegar nesse projeto Que ele se torna Algo assim Do seu dia a dia Algo que você Acaba se apaixonando Esse é o sonho Que se concretiza Porque as pessoas Começam a sonhar Falam do seu sonho Aí passa Um, dois, três meses Ela nem lembra Mais do sonho E o que faz O sonho Se tornar realidade É nunca perder A visão Do que foi sonhado Tem que sonhar Tem que acreditar E continuar Sonhando Mas deixa também dizer Quando eu falo De sonho Não é aquele Que você dorme E sonha a noite Eu estou falando De projeto De plano Para a sua vida Quais os planos Você se posicionou Para 2019 Quais você focou E chegou Até o final Quais você Trabalhou nele Aqueles que você Focou Que você Trabalhou nele Que você pagou O preço Certamente Você está chegando Ao final Esse ano Uma conquista Em suas mãos Mas se foi Apenas Uma vontade Se foi Apenas Algo Que você Fez Uma oração E nem lembra Direito O que é Certamente Você não tem O testemunho Para contar Não basta Você chegar Fazer uma oração Por exemplo Você vai fazer Uma entrevista De emprego Ou um concurso Público Tem dez vagas E aí Você ora Deus E faz Uma vigília Três Jejum Reza O Arvamaria Quatro Pai Nosso Aí você Fala assim Eu tenho fé De Deus Para a minha vida Tem dez vagas Aí você Olha na lista Tem ali Quinhentas pessoas Para dez vagas Você faz a conta Para ver quantos Por um Você fala assim Não Isso aí está no papo Deus vai me honrar Deus vai me abençoar E você então Nem se preocupa Em se preparar Para a tal entrevista Ou mesmo para o concurso Por quê? Porque você já orou Já tomou posse É a sua fé Aí você faz E quando você termina Você percebe Que talvez As dez vagas Quem sabe Até As dez vagas Foram Ocupadas Por ímpios Pessoas que nem cristão Que nem na igreja vai Que não são cristãos Aí você pensa assim Aí começa até A olhar para a sua fé Mas espera aí O que está acontecendo Algumas pessoas Começam a ficarem Frustradas Pastor, por que isso acontece? Porque Deus é justo Deus é justo Ele criou o homem A sua imagem e semelhança Deus Ele ama a todos Da forma igual Ele não ama o pecado Mas Ele ama a todos E na justiça de Deus Ele não deu Para ninguém Para ninguém Por exemplo Você que está aqui hoje Vamos falar de ontem Que já terminou Ninguém aqui Recebeu Ontem Mais do que eu Em minutos Em horas O mesmo segundo do dia É 24 horas Certinho Para cada um Começou meia noite E terminou meia noite Ninguém teve a mais É o mesmo horário Agora O que cada um fez Com esse tempo É que vai mudar A vida da pessoa A história da pessoa O que vai diferenciar Talvez alguém Usou essas 24 horas De forma errada Enquanto o outro De forma mais construtiva Então o tempo O que você faz Com o tempo É que vai trazer A mudança As vezes a pessoa Ela não é evangélica Mas ela é focada Ela trabalha Ela estuda Ela paga o preço Ela fez o melhor Enquanto você Talvez ficou esperando Descer um anjo do céu E ir lá na fila Ou melhor Ir lá na empresa E trocar a sua fichinha Colocar o seu nome Na frente Igual alguns políticos Fazem por aí Não pode deixar Um dia Eu era vereador Chegou uma senhora Falou assim Pastor Sidney Eu preciso Do meu filho Na creche E não tem vaga Lá Eu falei Eu vou lá conversar Isso Eu falei Mas vamos ver Se tem vaga Eu vou lá ver pra você Não pastor Eu já fui Já fui várias vezes Não tem vaga Tem uma lista de espera E o meu filho Está lá atrás Eu falei Tá Então vamos conversar É um direito Da pessoa A educação Assim como a saúde Vamos conversar Com o prefeito Vamos trabalhar De uma certa forma Pra que possa ampliar Vamos cobrar disso Pra que possa ampliar Essa rede Ela Não pastor O senhor não está entendendo Eu quero que o senhor Vai lá e dá um jeito Pra mim Ou seja Pega a fichinha Do meu filho E coloca na frente Ou seja Pede pra colocar O meu filho Mas eu não posso Fazer isso Ela falou Não mas eu vou Noutro vereador Que pode então Na vida com Deus Não tem jeito Nem na vida normal Tem né Quem dá esse jeitinho Acaba se complicando Ah pastor O mundo é dos espertos Eu acredito que sim Mas o reino dos céus É dos sábios Daqueles que caminham Em fidelidade Então há uma grande diferença Então não tinha como fazer Aí os irmãos de José Resolveram Acreditaram no sonho dele Irmão Você tem que sonhar De uma forma tão grande Que as pessoas Que estão próximas de você Que gostam de você Que amam você Comece a acreditar Nos seus sonhos Igual você acredita E José Sonhando Feliz E ele acabou Tendo Algumas dificuldades Com os próprios irmãos Ele conseguiu Despertar O ódio Dos próprios irmãos Não é do vizinho Nem é do primo É dos irmãos Ele despertou O ódio Dos irmãos Que simplesmente Resolveram Vamos destruir O sonho Desse pirralho Olha a reunião Que eles fizeram Vem cá Agora Vamos matá-lo E aí Nós vamos Lançar Num dessas covas Que tinham lá Que era comum Naquele lugar E nós diremos Ao nosso pai Porque José irmãos Ele era o que nós Podemos dizer aqui hoje O queridinho do papai O pai amava muito José Tinha um carinho especial Por José Por certos motivos E disseram assim Nós vamos matar ele E o que vamos falar Para o nosso pai Vamos falar Que uma besta fera Comeu ele E aí nós vamos ver Como é que vai ser O que vai ser Do sonho dele Quero ver Que sonho é esse Se ele morrer Morre o sonho dele É assim que o diabo Meu irmão Projeta para você Matar o seu sonho Porque aí você morre Ou matar você E morre o seu sonho Mas não importa Porque se o sonho Que você tem É de Deus E se você está Na presença de Deus O diabo pode projetar O que ele quiser Ele não pode fazer nada Porque ele só trabalha Com direito legal E se você não der legalidade A proteção de Deus Está sobre a sua vida Então você precisa Se posicionar Em Deus E quando eles Pensaram em matar José Jogaram ele Numa cova Imagina uma cova Segundo os historiadores A cova Em que jogaram José Que era daquela região Que servia para colocar escravos Ela era tipo uma garrafa Era fina Em cima E a largava No fundo Na sua profundidade E aí Era colocada Escravos Prisioneiros E não tinha como sair Jogaram José Dentro dessa cova O interessante É que José Ele não tinha Muito jovem Não tinha maldade No coração José simplesmente Havia contado um sonho E revelado Para os seus próprios irmãos Ele jamais imaginaria Que um irmão Que ele tinha Ou os irmãos Que ele tinha Planejariam a morte dele Afim de acabar Com o sonho dele Jogar na cisterna Jogar no poço Tentar Jogar na cova Tentar matar O sonho de José Foi o pagamento Da primeira parcela Do sonho de José Teriam outras parcelas Mas Essa foi a primeira A inveja Dos irmãos A trama Dos irmãos Contra José Irmão Se você começar A sonhar O sonho de Deus Para a sua vida Você precisa Estar convicto Porque o diabo Sempre se levanta Antes que você Pense assim Pastor Então é melhor Eu nem sonhar Eu começo a sonhar O diabo se levanta Contra mim O diabo se levanta Contra todo mundo E algumas pessoas Vivem Na miséria espiritual Na miséria Elas vivem Longe do projeto De Deus Para a sua vida Elas vivem Longe da presença De Deus Mas quando você Chega na presença De Deus Mesmo assim O diabo Também vai tentar Impedir você Porque ele quer Trazer você Para essa categoria De miséria Onde ele tem controle Mas quando você Serve a Deus O diabo Não pode tocar em você Então você Começa a sonhar O que ele pode fazer É tentar De alguma forma Parar você A parar você Destruir você E quanto maior O seu sonho Maior é o seu preço Imagine José Sendo humilhado Pelos próprios irmãos Sem entender direito Jogado numa cisterna Talvez chorando Pedindo para os irmãos Não fazerem isso José Certamente Numa posição Muito difícil Mas ele Simplesmente Resolveu Acreditar Em Deus Por isso Ele superou Toda essa situação Talvez Por alguma razão Você De alguma forma Figurativamente Falando Em algum momento Talvez Desse ano Da sua vida Foi lançado Pelos próprios irmãos Ou por alguém Ou por você mesmo Segundo seus passos Em uma cova Em uma cisterna Isso simboliza Para nós A solidão A angústia E você Por muitas vezes Tenha caminhado Neste sofrimento Sem saber O que fazer A ponto de chegar Na vida A um momento De não ter perspectiva De não enxergar A frente De não saber Para onde ir E as vezes Até desejar A morte E algumas pessoas A sua volta Ainda pisam Ainda humilham Ainda dizem Que você Não vai para lugar algum Que você Não serve Para nada É para você Que nós Queremos falar Nesta noite Que 2020 É um ano De superação Você pode Estar sendo humilhado Você pode Ter sido humilhado Mas se você Ousar Sonhar O sonho De Deus Ele vai honrar Você Ele vai exaltar Você Por isso Nós falamos 2020 É o ano Da superação Pastor eu preciso Então Gostei Eu vou Nessa Nessa pegada Como diz Como diz a molecada Mas eu preciso Esperar 2020 Não 2020 Muitas coisas Podem se concretizar Mas aquilo Que se concretiza Na nossa vida No mundo físico Material Primeiro Nós tomamos Posse No espiritual A Bíblia diz Que nós Já somos Abençoados Com toda sorte De bênçãos Espirituais Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Nós tomamos Posse Da bênção Pela fé Nós não Vemos ainda Mas a fé Nos faz Crer E tomar Posse Antes De receber Então você Começa A tomar Posse Hoje Da bênção De Deus Sobre a sua Vida E com o caminhar Dos dias Ela vai se Concretizando Em você E com o caminhar